E aí vai 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 tá tudo bem com seu filho só abordando ele vamos liberar a ele tá bom eu não tenho nem uma passagem senhor eu não tenho passagem não senhor ô mano quem que é o bome? eu sou um bome Yeah É É É É É É Tchau, tchau.